Eu queria escrever-te uma carta, amor Uma carta que dissesse deste anseio Deste anseio de te ver Deste receio de te perder Deste mais que bem querer que sinto Deste mais que bem querer que sinto Deste mal indefinido que me persegue Deste saudade que vivo todo em trânsito Eu queria escrever-te uma carta, amor Eu queria escrever-te uma carta, amor Uma carta de confidências íntimas Uma carta de lembranças de ti, de ti Dos teus lábios vermelhos como Takula Dos teus cabelos negros como Dilou Dos teus olhos doces como Macong Dos teus seios duros como Mabok Do teu andar de um anseio Dos teus carinhos Que maiores não encontrei por aí Eu queria escrever-te uma carta, amor Que recordassem Que recordassem nossos dias Nossos dias na capopa Nossas noites perdidas no capim Eu queria escrever-te uma carta, amor Que recordassem a sombra que nos caía dos jambos O luar que secuava das palmeiras sem fim Que recordassem a loucura da nossa paixão E a amargura da nossa separação Eu queria escrever-te uma carta, amor Que a não leces sem suspirar Que a escondesses de papai bom Que a sonegaças a mamãe que exa Que a arreleces sem a frieza Sem a frieza do esquecimento Uma carta que em todo quilombo Outra ela não tivesse merecimento Eu queria escrever-te uma carta, amor Eu queria escrever-te uma carta, amor Uma carta que te levasse o vento que passe Uma carta que os cajos e carreiros Que as hienas e palancas Que os jacarés e pagras Pudessem entender para que se o vento aprendesse No caminho os bichos e plantas Compadecidos de nosso pungente sofrer De canto em canto De lamento em lamento De farfalhar em farfalhar Te levassem puras e quentes As palavras ardentes As palavras magoadas Da minha carta que eu queria escrever-te, amor Eu queria escrever-te uma carta, amor Uma carta Mas ao meu amor eu não sei compreender Porque é, porque é, porque é, porque é meu banco Que tu não sabes ler e eu Oh, desespero Não sei escrever também Não sei escrever também